E bora fazer uma unha simples, nude e linda. Gente, peguei a minha caixinha de unha da Hello Mini, vou abrir hoje aqui pra vocês, ó. Ela, essa aqui é bailarina, mas ela é bem curtinha. Mas hoje eu vou transformar ela no formato almond. E vou fazer uma decoração super fácil, simples, que qualquer um pode fazer, que na verdade não é decoração, é só pintura mesmo. Peguei esse esmalte nude da Miss Rose, vou colocar no meu suporte de unha. E pra você que tá começando, é uma unha linda, fácil e simples de fazer. Bom, vou começar lixando e arredondando as pontinhas pra ela se transformar numa unha almond. Ó, lixei bem. E gente, essa unha é pra uma pessoa muito especial, muito importante, que fez uma encomenda comigo lá no app vizinho, tá? Bom, coloquei aqui no suporte, ela já tá arredondada e vou passar duas camadas de nude. Agora eu vou usar esse esmalte aqui, ó, Gelipop. Gente, ele dá um efeito muito lindo em cima do nude. Só que o ideal é passar duas camadinhas nele, ó. Olha que gracinha que ficou. Eu passei duas camadas pro resultado ficar melhor. Mas olha só, olha aqui, ó. Passei mais uma. Gente, ele dá um efeito gloss maravilhoso, que eu amei. Uma unha rápida, simples e fácil de fazer. Fala aí pra mim, vocês gostaram? Tchau. Tchau.